Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família De sexta a domingo tem ofertas imperdíveis no Big Oferta Feijão preto máximo quilo 6,95 Leite integral ninho 380 gramas Ou leite destatado molico 280 gramas 13,96 no clube de descontos Para a vida 290 ml, 95 centavos Coca-Cola 2 litros original Ou Coca-Cola 2 litros e 250 ml sem açúcar 6,95 no clube de descontos E tem mais ofertas Cerveja puro malte Império Latão 2,89 no clube de descontos Coxa sobre coxa de frango com dorso quilo 6,99 Minguiça de frango na brasa quilo 15,99 Alcatra bovina boi Brasil peça ou pedaço 29,99 o quilo Ofertas válidas de sexta a domingo Ou enquanto durarem os nossos estoques Mercado Big Ofertas